Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Vou estar aqui iniciando mais um videozinho pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou fazer um almocinho hoje e deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou botar aqui, ó, esse peixe que eu falei com vocês, foi meu filho que me deu, trouxe pra mim. Esse aqui foi uma moranga também que eu também ganhei. Eu vou até abrir ela aqui, moranga não, porque é abóbora. Meu marido disse que moranga é a outra. Aí eu vou até partir ela, vou estar fazendo. Esse aqui, ó, veio lá de formiga. Aqui a gente mora em Belazão de Formiga, é uma cidade que tem perto aqui. E essas aqui, ó, veio lá de Almenara, outra pessoa que deu. Essa aqui é banana da pele, vou estar fritando ela. E aqui eu vou estar limpando o peixe, que é a pior parte. Eu preciso comer peixe, mas acho que quem mexe com o peixe aí sabe. Aí, a parte mais difícil é essa. Eu vou dar uma passadinha aqui, aí depois que estiver limpinho, aí eu mostro pra vocês. E aqui, pessoal, peixinho limpo com sucesso. Nossa, aqui tá os negócios que eu tirei, né? Eu limpei as escamas, os negócios que tem que tirar do peixe. Agora, vamos temperar. Aqui, ó, aqui eu vou colocar o alho puro e o tempero muito não pra não ficar salgado. Aqui eu já espumi o limão e tá até ali, ó, a casquinha dele. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aqui, pessoal, eu falei com vocês que meu marido tá passando mal, né? Mas, infelizmente, essa moranga ali, ó, a beijinha até pra ele é dura pra picar. Então, aqui minha mãe, minha... Não tá escuro. Minha banana eu já piquei. Já piquei minha banana. O que você curtiu, né? Minha banana aqui eu já piquei. O peixe já tá temperado. E agora, minha moranga... Bem, que minha filha falou. Minha filha falou que essa moranga aqui, né? Ela não... Ela e o pai dela não gostam. Porque, tá vermelho? Eu amo essa... Essa moranga. Onde tira semente, ele gosta de tirar semente quando a gente ir pra rosa e plantar. E ele não gosta, mas ele gosta de plantar porque sempre tem alguém que gosta. E uma dessas pessoas que sempre tem alguém que gosta, essa pessoa chama Geralda, que é só eu, esposa dele. Gente, eu vou tá falando aqui pra vocês um salmo. Esse salmo, enquanto ele descasca ele pra mim, esse salmo faz parte das minhas leituras bíblicas todo dia de manhã. Mas, se eu errar aqui, a gente sabe de cor, né? Mas, se eu errar, aí você me perdoa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaços. Guia mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Opa, já errei. Já errei, gente. Já errei, gente. Eu sei de cor, mas eu errei. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em vez disso, pastagem me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Isso é porque cada ano eu troco de Bíblia. Cada ano eu leio uma Bíblia. Aí, cada Bíblia que eu leio, a mensagem está diferente. Fica só outra essa mão. Aí, o Senhor é nosso pastor. Deus nos tem livrado dessa pandemia que teve aí. E agora está tendo esse surto aí, né? Descarrapado, dessa fé primaculosa. E o mesmo Deus que nos livrou dessa pandemia é o mesmo Deus que vai continuar nos livrando dessas festes que estão vindo aí. Mas quem é evangélico aí que lê a Bíblia sabe, né? Que isso aí é bíblico. Fala que na vida de Jesus tudo isso ia acontecer. Então, é isso aí, pessoal. É só um versículo para a nossa meditação nessa manhã. Hoje é... Nem sei que dia que é hoje. Hoje é 20. 20 de junho de... Tem que falar certo. 20 de junho de 2023. Hoje é terça-feira. E não sei quando é que esse vídeo vai ser postado, porque eu estou fazendo uma série de videozinhos pequenos para sempre a gente ter um vídeo esse no canal. Então, é isso aí. Junto com esse vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês mais alguma coisinha sobre o meu guarda-roupa. Aí depois eu falo com vocês a organização do meu guarda-roupa, a limpeza lá do meu quarto, ou entre aspas, né? Um pouco da limpeza lá do meu quarto, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E eu vou dar uma pausadinha aqui, para esse vídeo não ficar muito grande. E aí, pessoal, agora eu vou estar fritando a banana primeiro e depois eu frito o peixe, né? Aproveita a gordura da banana, a gordura da banana. E para falar a verdade com vocês, eu gosto de banho de porco. Mas só que a benção do meu marido, eu não gosto de comprar, mas eu vou estar comprando a banho de porco, porque o meu próprio médico falou que a banho de porco, para mim, que tem refluxo e problemas no estômago, é boa para tudo, né? Porque é uma coisa super natural. Olha, ninguém sabe nem de onde que vem, de que é feito. E eu vou dar uma pausinha aqui, para não ficar o vídeo muito grande. Aqui, pessoal, a nossa bananinha já está frita. Olha aqui, ó. A bananinha já está frita. Já está frita no peixinho aqui. Aqui, ó. Já encanei ele. E vamos, que vamos para o seu almocinho. E aqui, pessoal, vou estar ensinando o meu vídeo de hoje. E vou estar mostrando para vocês o meu almocinho. Espero que vocês gostem, vocês gostarem. Se inscrevam no canal, deixem seu like para estar me ajudando. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus os permitir. Beijos para todos. E vou estar mostrando aqui para vocês. Aqui a minha comidinha. Então, eu falei para vocês, vou estar mostrando o meu guarda-roupa lá. E não vou para a limpeza, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui, pessoal, como vocês viram, né? Meu marido descaspera moranga. Aí, eu fiz. E coloquei essas duas aqui para congelar. Agora que eu fiz, já está pronto. Aqui também a moranguinha, a abóbora. Ah, não sei. Moranga, acho que essa é a abóbora. Ainda está terminando aqui. Terminando de cozinhar. Tomara que eu fique bem gostoso, porque eles não gostam. Só eu que gosto. Aí, está meu feijãozinho. Eu também cozinhei feijão hoje. Aqui está ele aqui, já prontinho para as aselinhas. Espera aí, só um minutinho. Já está tudo nas aselinhas aqui, para mim estar esfriando e eu congelando. Aqui está o peixinho. Aqui eu fritei. Eu não sei que peixe é esse. Alguém aí que viu eu fazendo isso bem, me fala que tal. A minha salada hoje é só alface, porque como eu falei com vocês, meu marido tem... Desde domingo, ele está passando mal com dor de coluna. Não está aguentando sair. Aqui está a banana que eu fritei. Aqui está o arroz. E é isso aí. Espero que vocês gostem. E fiquem todos com Deus. E aí, eu vou fazer o peixe. E aí, pessoal, eu falei com vocês que ia colocar a limpeza lá do... A arrumação do Guadalupalar, mas o vídeo ficou muito grande. E aí, eu vou deixar para o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar prainko. E aí, eu vou deixar para o próximo vídeo.